Só elogio, assista, porque eu acho que essa série tem tudo pra ser um grande sucesso. E aí, rocamballers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole. Aqui a gente fala de série, a gente fala de filme, e eu sei que você também adora falar sobre isso. Então se inscreve nesse canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, e fica aqui com a gente. Os Irregulares de Baker Street estreou no dia 26 de março, é uma produção britânica, original Netflix, e tem oito episódios. Uma gangue de adolescentes desajustados é recrutada pelo Dr. Watson pra ajudar a solucionar alguns crimes misteriosos que estão aterrorizando a cidade de Londres. Mas você deve estar se perguntando, que Dr. Watson? Esse aí mesmo, o parceiro do Sherlock Holmes, que também tá na série, numa versão bem diferente da que a gente tá acostumado. Uma força assustadora e sobrenatural chegou em Londres, e os cinco jovens precisam se unir pra salvar a cidade e o mundo. A série foi criada por Tom Bidwell, de My Mad Fat Diary, e também de Em Busca de Watership Down, série animada que tá no Netflix, inclusive. Ao contrário de Anola Holmes, os Irregulares existem no universo criado por Arthur Conan Doyle pras histórias do Sherlock Holmes. Eles aparecem poucas vezes nos livros, mas ganham mais destaque em O Signo dos Quatro, de 1890, e que inclusive tem um capítulo com esse nome, Os Irregulares, de Baker Street. Mas a série pegou essa ideia e transformou em algo bem diferente do que foi explorado nos livros. Lá eles eram uns molequinhos que iam atrás de informações pro Sherlock, em troca de moedas. Mas na série eles são bem mais que isso, acabam se tornando detetives, né? E a série também aposta mais nesse clima de terror sobrenatural. No Quinteto Jovem, a gente tem algumas carinhas que a gente já viu recentemente em algumas outras produções. Temos a Tadia Graham, que esteve em Carta ao Rei. A Darcy Shaw, que fez a Judy mais nova no filme Judy, muito além do arco-íris. O Jojo Macari, que já fez Sex Education e Cursed. O Makel David, que esteve em Black Mirror. E o Harrison Osterfield, que é o único que não teve um papel de destaque até então. Da galera mais velha, a gente fala no decorrer do vídeo, porque também tem gente conhecida. Então esse vídeo vai ser completo sem spoiler, pode ver de boa, sem medo. A série tem muito essa pegada sobrenatural, mistérios sombrios, coisas sem explicação acontecendo. E aos poucos a gente vai entendendo de onde que estão vindo essas ameaças bizarras. A gente não vai contar agora, porque é spoiler. Na primeira metade, a série tem cada episódio focado em um crime, enquanto vai alimentando o universo geral da história, as relações, os conflitos dos personagens, enfim. Então tem sempre um crime aterrorizante na cidade, e no final do episódio, a resolução desse crime com a ajuda do quinteto principal. Essa é uma característica das séries procedurais, que tem essa coisa do caso do dia e tal. Mas a série não continua assim. E não me deixeu lá. Eu acho ótimo que não tenha continuado, porque senão ela podia se tornar repetitiva. Acho que a estrutura do roteiro não foi previsível e soube fazer muito bem essa mudança de chave. Aí o plot principal ganha cada vez mais espaço. O que foi que trouxe essa força maligna para a cidade? Quem tá por trás disso? Qual é o objetivo, não é mesmo? Porque no fim das contas, toda essa escuridão que entrou na cidade está relacionada aos crimes todos. No meio disso tudo, a gente conhece super bem os personagens principais. Eles são super carismáticos e têm características bem marcantes. E acho que esse é um grande acerto da série. Conseguiram criar personagens interessantes, que a gente se apega por eles, torce por eles de verdade. Quer dizer, pelo menos a gente adorou. Sim, e ultimamente tem sido difícil isso, né pessoal? Tem série que tem história legal, mas tem uns personagens chatos, sem sal, sem carisma, sem nada. Não foi o caso aqui. O núcleo de adolescentes é composto por quatro deles, que são bem pobres, eles vivem num porão alugado. E eles se conheceram numa casa de trabalho, que é como se fosse um orfanato, mas bem violento e cruel. Ou seja, eles cresceram sem família. Pai, mãe, irmãos. Então esse laço entre eles é muito forte. Eles criaram a família do jeitinho deles. Exatamente. A Bia é uma menina super corajosa, que tem um coração gigante, que faz tudo pelos amigos. É aquela pessoa que pega a responsabilidade pra ela, sabe? Ela se coloca nesse lugar de coordenar as coisas, de pensar no grupo o tempo todo. E ela é a irmã mais velha da Jess, uma menina super sensível, que tá tendo uns pesadelos assustadores. E ao longo da história, a gente vai percebendo que esses pesadelos têm relação com esse horror que chegou em Londres. A Jess é tratada sempre como uma pessoa que precisa de ajuda, que não consegue se cuidar por conta desses pesadelos que ela tá tendo. E aí tudo isso vai fazendo ela se sentir uma aberração. Mas não é, viu? Não é não. De aberração não tem nada. Aí o Spike é um menino que tem o dom da palavra. Ele se arranja de qualquer maneira. Passa uma conversa ali, outra conversa aqui. E com isso ele consegue informações bem importantes. Fora que ele é o mais engraçado do grupo, né? Que tem mais reações cômicas e tal. Porém, a gente sabe muito menos sobre o passado do Spike do que dos outros personagens do grupo. A gente acha que isso tem um motivo, mas a gente só vai falar no vídeo de final explicado, porque a gente criou uma teoria sobre isso. Aí o Billy é um garoto super sensível também, por mais que ele faça de tudo pra não parecer, né? Ele é meio travadão, não consegue falar sobre os seus sentimentos, tem vários traumas que vêm lá da casa de trabalho. Ele tá a um passo de ser aquele garoto problema, sabe? Em alguns momentos ele até é, né? Porque ele é meio briguento, mas a essência dele não é essa. Ele só tá tentando lidar com as coisas da maneira que ele sabe. E por último, que não tem nada a ver com esse contexto de pobreza, porão, casa de trabalho, nem nada, o príncipe. Sim, gente, o príncipe. O Lio conhece meio por acaso esse grupo, e aí ele se interessa principalmente pela Bia. Amor, I love you. É, mas isso aí não. E aí com isso ele acaba se aproximando de todos eles também. E ele é filho da rainha da Inglaterra. Tem uma criação super distante da mãe, cheia de regras, ou seja, a vida dele é um tédio. Mas ele se interessa genuinamente por conhecer essas pessoas e ter experiências com elas. E não só pelas experiências, mas é porque ele realmente se identificou com eles, ele quer fazer parte desse grupo. Todos eles têm ótimos momentos, são super importantes pra trajetória, e os cinco atores estão muito bem. Não teve nenhum que a gente olhou e falou, hum, não convenceu. Da galera um pouco mais velha, a gente tem o Clark Peters, de The Wire e Destacamento Blood. O Royce Pearson, que esteve em The Witcher. O Henry Lloyd Huggs, que foi o vilão da segunda temporada de Killing Eve. Tá irreconhecível aqui. E o Rory McCann, o cão de caça de Game of Thrones. E aí o povo deve estar se perguntando, por que só o Tiago fala esses nomes todos? Porque eu não tenho paciência. É difícil pra mim também, gente. E falando do tal do Sherlock Holmes, a série trouxe uma leitura bem diferente do que a gente tá acostumado. A ideia realmente é pegar as histórias do Sherlock como base e pirar o cabeção em cima disso depois. Aqui ele é bem problemático, viciado em drogas, depressivo. Tá bom que tudo isso tem um porquê, mas ele se distanciou totalmente daquela imagem espirituosa, de genialidade que a gente conhecia. Se bem que tem algumas versões que já quebraram um pouco disso, mas aqui é mais profundo ainda. Algumas coisas bem sérias aconteceram com ele 15 anos atrás e que desestabilizou a vida dele completamente. Ele perdeu o prestígio, perdeu os fãs, se perdeu o real. Aí, por outro lado, o Watson é que acaba assumindo a liderança do rolê. Nossa, mas esse Watson é muito grosseirão, mal educado. É. E também é um personagem bem misterioso, bem sombrio. A gente não entende exatamente de que lado que ele tá jogando. Mas é super legal que na série o Watson é interpretado por um ator negro. Então, fazendo mais essa mudança em relação aos livros. Inclusive, os adolescentes nos livros são todos homens. Essas mudanças são maravilhosas. E apesar da série se passar no século XIX, na era vitoriana, a trilha sonora é super atual, né? Tem altas coisas eletrônicas e que dão super contraste com o que a gente tá vendo. Eu ia falar isso. Eu amei essa escolha. É claro, tem bilhares. Também. E outra coisa que é incrível é a direção de arte. Tanto na criação dos ambientes, quanto nos figurinos, nas caracterizações todas. Os efeitos são super bons. A edição é uma ferramenta constante pra criar a energia que cada cena pede, sabe? De estranheza, ou de terror, ou de suspense, enfim. A série é realmente bem cuidadosa com todos esses elementos. Tá, vamos falar mais umas coisinhas agora. Ah, lá vem. Quando eles começam a trabalhar nos casos e descobrir as coisas, vai tudo rápido demais, né? Eles passam de crianças que estavam tentando sobreviver a detetives que invadem casas, descobrem coisas por dedução. Muitas habilidades. Mas até aí tudo bem. O que me incomodou um pouquinho é que quando, em cada caso específico, quando eles começaram a descobrir uma pista ali, surgiu essa pista e tal, aí desanda a desvendar tudo de uma vez só, sabe? De uma pista, eles já sabem quem foi, quando foi, porquê, tudo. Conseguem documento, endereço, chave da casa, nossa. Engraçado que nos primeiros episódios, eles estão sempre certos, né? Eles acertam tudo, é impressionante. Apesar da série ter várias qualidades de roteiro, como a estrutura que a gente já falou, e até mesmo os diálogos que são bem legais, têm algumas fragilidades que incomodam um pouquinho. Mais pra frente, rolam os momentos deles dando tempo pras coisas darem errado, sabe? Isso me incomoda tanto. Tipo, eles estão com a faca e o queijo na mão, aí eles ficam se enrolando, olhando um pra cara do outro, aí a pessoa foge, sei lá, rouba alguma coisa deles. Nada a ver no contexto desse grupo que tava tão sagaz e tão esperto até agora. É bem isso. Tem coisas que se resolvem fácil demais e tem outras que se complicam sem necessidade, sabe? Mas que se não fossem assim, a história não andava, né, gente? Então é isso, aquelas famosas conveniências de roteiro, elas estão presentes aqui também. Enfim, eu adorei a vibe desse grupo, gostei da amizade deles, realmente fiquei curioso pra acompanhar, sabe? Tem uns dois episódios ali no meio que realmente eu não gostei, principalmente envolvendo os casos do dia. Por conta disso que a gente acabou de falar, tirando isso, só elogio, assista, porque eu acho que essa série tem tudo pra ser um grande sucesso. Gente, eu passo pano pra todas as pequenas falhas dessa série, porque eu realmente curti muito assistir. Achei as escolhas estéticas super boas, eu pirei no universo que foi construído, a energia da série é ótima como um todo. Fiquei bem viciadinho mesmo, querendo maratonar tudo de uma vez. E a parte dessa curiosidade sobre a trama, eu me apeguei aos personagens, sabe? Isso me faz ficar mais preso ali também. Das séries novas que a Netflix lançou esse ano, eu acho que essa é uma das que eu mais gostei. Não porque ela é perfeita, zero defeitos, mas porque pra mim foi uma experiência realmente muito, muito gostosa assistir. Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Segue o Instagram do canal Rocambole, que tá tendo um conteúdo bem legal por lá. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu like pra ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo. Valeu, galera! E não sai desse vídeo sem colocar nos comentários se você ficou com vontade de assistir a série ou se você já assistiu, deixa o que achou de Os Irregulares de Baker Street. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!